Fala galera, Henrique Chessa na área, tô passando pra lembrar você que a Black Tenda termina essa semana, só vai até no dia 24, mas ainda tá tempo de você garantir seu apartamento. Se liga nas condições, entrada parcelada e facilitada, desconto pra quem vai usar o programa Minha Casa Minha Vida, parcelas menores que aluguel, meu irmão, eu tô falando do seu apartamento próprio com parcelas menores que aluguel. Se você quer ter um apartamento próprio, meu parceiro, a hora é agora, mas tá acabando só essa semana até no dia 24. Reúna toda a documentação e corra pra uma loja da tenda mais próxima da sua casa. Tem loja da tenda espalhada em várias regiões do Brasil, só mais de 40 lojas espalhadas por esse Brasilzão. Se não sabe onde tem uma loja, acesse o site da tenda, tenda.com.br blacktenda. Repetindo, tenda.com.br blacktenda. Corra e garanta o seu apartamento na Black Tenda. Meu parceiro, as condições são fantásticas, mas o tempo tá acabando, corre, para o que você tá fazendo e vai pra loja da tenda, pega essa visão, forte abraço, fui!